2020 vai ser o ano internacional da fitossanidade, aliás, esse nome agora é o que mais é quando se trata de sanidade, barreira sanitária, especialmente por causa do coronavírus. Mas aí nós estamos falando de fitossanidade. A declaração é da Organização das Nações Unidas. A entidade está pedindo que pessoas, organizações, indústrias, cientistas e governos trabalhem juntos para proteger as plantas contra a introdução e a disseminação de pragas invasoras. Essas pragas destroem 40% da produção mundial de alimentos e causam prejuízos comerciais de 220 bilhões de dólares a cada ano. Isso seria suficiente para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo o USDA, todos podem ajudar a evitar o impacto devastador de pragas com medidas de práticas agrícolas certificadas. Desafio de máxima produtividade realizada pelo SESB tem inscrições prorrogadas para o dia 10 de fevereiro. Os sojicultores que querem se autodesafiar em busca de ganhos de produção em suas propriedades podem se inscrever no site do www.sesbbrasil.org.br. As áreas para o concurso devem ser cadastradas e ter de 2,5 a 10 hectares para auditoria e pode concorrer em mais de uma categoria, irrigada ou não. A revelação dos campeões vai acontecer em junho no Foro Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Treinamento em Agricultura e Pescas da Andaluzia e do Grupo de Dinâmica e Hidrologia Fluvial da Universidade de Córdoba, na Argentina, desenvolveram um método para calcular a quantidade de grama que as pastagens devem produzir. A nova ferramenta é aplicável à gestão de um ecossistema que abrange mais de um milhão de hectares na região, mas também pode ser utilizado em outros lugares. Uma das grandes vantagens deste modelo é o seu baixo custo.